Olá pessoal, meu nome é David Silva e nesse vídeo eu vou te mostrar passo a passo como configurar a rede Wi-Fi da máquina de cartão T3 Smart do Tom então já vai deixando seu like, se inscreva no canal e vem comigo para isso você deve selecionar ajustes e em seguida Wi-Fi a máquina está buscando as redes próximas e várias redes foram localizadas você deve selecionar a sua rede agora pediu para informar a senha o teclado mostrou apenas letras e para números ou caracteres especiais você deve pressionar aqui e para retornar para o teclado de letras, basta pressionar em ABC digitei a senha e vou pressionar em conectar e pronto, a rede Wi-Fi foi configurada com sucesso e agora eu vou te dar um descontão para você também comprar a sua maquininha comprando no link que está na descrição do vídeo e usando o cupom DAVID10 você vai ganhar 10% de desconto frete grátis e vai poder parcelar a sua maquininha em até 12 vezes sem juros não perca essa oportunidade, o link está na descrição do vídeo se ficou com alguma dúvida deixe um comentário e não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos e de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito muito obrigado por assistir até o final e até a próxima tchau